Mais uma vez, a PUC-TV é lembrada pela qualidade dos seus quadros humanos. Três profissionais foram homenageados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação. Na sessão solene, teve dança contemporânea e música tocada pelos alunos do Colégio Militar de Goiânia. Os vereadores dividiram o plenário com os jornalistas que receberam homenagens do Sindicato dos Trabalhadores em Comunicação do Estado e da Câmara Municipal de Goiânia. É muito importante você ter uma comunicação eficiente para que a gente tenha uma população mais informada e para que a gente tenha entretenimento. É uma forma que nós encontramos de fazer com que esse trabalhador, que muitas das vezes passa despercebido no dia a dia para a sociedade, mostrar para a cidade, para a população de Goiânia, a importância que tem o radialista. A sessão homenageou mais de 60 profissionais do rádio e da televisão pelos relevantes serviços prestados na área da comunicação. Entre eles, os comentaristas esportivos da PUC-TV Goiás, Humberto Castro e Wendel Pasqueto. Nos dá motivação para poder continuar ainda mais trabalhando na imprensa e divulgando o que o ouvinte, o que o telespectador queira saber. É legal o reconhecimento, é gratificante e só estimula a gente a sempre tentar melhorar, para passar um recado legal para o pessoal em casa. Durante a solenidade, também foram homenageados produtores, editores e todos esses profissionais que ficam por trás das câmeras. Cinegrafistas, fotógrafos, peças fundamentais para que qualquer reportagem possa ir ao ar. O operador de vídeo da PUC-TV também ficou feliz com o reconhecimento. Sempre repetir isso aí, porque isso é muito importante, porque a gente só trabalha atrás das câmeras, né? E pelo menos uma vez a gente fica sendo conhecido, meu nome é Antônio Carlos e tal, conhecido como Pio. E eu acho isso legal. O diretor da PUC-TV Goiás, Eduardo Rodrigues, agradeceu a homenagem aos profissionais. Temos trabalhado diuturnamente para fazer uma televisão cada vez melhor, participativa, interativa. E é nesse sentido que os nossos colaboradores vão se apresentando, vão aparecendo para a sociedade e sendo reconhecidos pelo trabalho de uma equipe inteira.